Durante a Campus Party 2009, a gente aproveita o evento para estar utilizando também a estrutura de internet que a gente tem aqui na Campus Party para estar possibilitando não só para quem está aqui, mas para muita gente que está em casa e está começando a acompanhar a partir de agora a realização dessa mesa e amanhã de manhã também o grupo de trabalho que a gente vai estar realizando. Eu sou o Dando Chamar, sou coordenador de educação à distância aqui da Campus Party, sou aluno da Universidade Federal de São Carlos pelo sistema UAB e venho trabalhando com a parte da organização estudantil na educação à distância já há alguns anos. Bom, na mesa de hoje, o objetivo da mesa é falar um pouco sobre a organização dos cursos à distância. Então, apresentar o ponto de vista do professor, o professor que cria conteúdos para os alunos, o ponto de vista do doutor, que é o intermediário entre o professor e o aluno dos cursos à distância, o ponto de vista do coordenador do polo, que é quem recebe os alunos e oferece a infraestrutura para que um curso de educação à distância possa ser oferecido. E o ponto de vista do aluno, que sou eu que vou estar fazendo essa ponte, já que o Tertuliano, que era quem estaria vindo lá do DCE da Unirio, ele teve um problema de família hoje de manhã, não conseguiu chegar em São Paulo a tempo para a mesa. Então, eu vou fazer um pouco essa ponte por último, no final da mesa. Esse é um evento que ele tem transmissão ao vivo pela IPTV Cultura, pelo www.iptvcultura.com.br e também pela TV oficial da Campus Party, quem está acessando agora o site da Campus Party, também está conferindo ao vivo a mesa. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o professor Luceno Gamês, que é coordenador pedagógico de tecnologia aplicada à educação da FAAP. E depois, na sequência, a gente vai ter a participação da Paula Carolei, que vai falar um pouco sobre o ponto de vista da tutoria, dos tutores em EAD. E depois o professor Roberto Soares Júnior, que vai falar um pouco sobre a visão do coordenador de polo, o que um curso à distância muda na realidade de uma cidade que até então não tinha uma universidade pública funcionando por lá. Então, posso falar a palavra para o professor Luciano Gamês. Boa noite a todos, aos que estão aqui presentes e aos que eventualmente me assistem à distância. Nessa mesa, eu vou representar o papel do professor conteudista, mas na minha apresentação não me limitei apenas a falar sobre esse papel. Eu pensei em trazer também para vocês um pouco sobre os números da educação à distância hoje e um pouco daquilo que nós devemos refletir em termos de perfil deste aluno, deste professor, deste coordenador. Apenas para nós começarmos a contextualizar a nossa apresentação, vocês podem observar aqui por este quadro um pouquinho sobre as características do Brasil enquanto líder em mídias digitais no mundo. Se nós analisarmos esses dados, olha, 40 milhões de brasileiros estão online. Nós somos campeão mundial de tempo médio de navegação residencial, 22 horas por mês. Isso é muito fácil de observar, apenas olhar aí a nossa volta, não é? Nós somos o segundo país onde as crianças mais possuem amigos virtuais. 70% navegam com frequência na internet, principalmente os jovens. Em relação às redes sociais, 73% dos usuários de Orkut, nós somos o segundo país em usuários de Skype. Nós somos o primeiro país com versão local do Second Life, o terceiro em usuários. Nós somos também o país onde temos as conexões de banda larga, 7 milhões de acessos, um crescimento de 36% ao ano. Como a gente pode observar, a educação neste país não pode se limitar a reproduzir os modelos que vem reproduzindo desde então. Nós precisamos nos adaptar a essa era digital e a tentar formar alunos usando principalmente a tecnologia para a facilidade do aprendizado. Ainda tentando refletir um pouco sobre essa questão, os avanços da tecnologia que nós vimos ultimamente, da internet, das redes sem fio, da computação móvel, da web 2.0, da banda larga, hoje, cada vez mais existe uma concorrência entre modelos de plataformas para o ensino e aprendizagem à distância, aqui conhecidos como LMS, o Sistema Gerenciadores de Aprendizagem. Nós temos o Blackboard, nós temos o Mudo, nós temos uma infinidade de plataformas. Nós temos ainda outras plataformas que são pessoais, ambientes pessoais de aprendizagem. As aulas podem ser transmitidas hoje via webcast, TV digital, os alunos podem participar de wikis, blogs, podcasts, second life, comunidades virtuais. O mundo hoje mudou e a gente consegue observar, apenas olhar para o nosso lado aqui hoje. Então, o nosso convite é fazer refletir a educação mediante essa mudança tecnológica e como isso afeta as nossas vidas e o nosso aprendizado. Então, de que forma que a gente pode aplicar as tecnologias educacionais? Principalmente privilegiando teorias de aprendizagem que são mais contemporâneas, onde a gente procura a maximização do aprendizado, onde nós fazemos o desenho de novos cenários pedagógicos, onde a gente procura manter os alunos ativos, participantes durante toda a disciplina. E, principalmente, onde a gente possa incentivar a sociabilidade, a comunicação em rede. Além disso, a gente busca também a construção coletiva, a construção compartilhada do conhecimento e todas as ferramentas que podem nos permitir esta inclusão. E, principalmente, do ponto de vista do aluno, o aprendizado ativo. Ou seja, alunos que trabalham em projetos, alunos que desenvolvem trabalhos em grupo, assumem, participam de aulas via internet, usam a internet para complementar a informação de aulas, fazem busca, fazem pesquisa, usam blogs, enfim. É um estudo dirigido, usam dramatizações, jogos, enquetes. Então, o perfil do novo aluno é esse. A gente precisa tentar desenvolver no nosso aluno essas competências, usando os meios digitais. Então, qual é o papel do professor nessa questão? É formar um cidadão atuante, é formar um cidadão que é comprometido com uma nova dinâmica social, com uma sociedade que muda todos os dias, que evolui, principalmente do ponto de vista da tecnologia. Nós vamos auxiliar os alunos a tornarem-se mais autônomos na solução de problemas, a serem responsáveis, a serem pessoas críticas. Nós vamos formar neste aluno uma visão multidisciplinar, capacidade de gerar resultados, de criar esses resultados através também de equipes virtuais. Então, nós hoje, dentro das universidades, temos a possibilidade de oferecer a utilização de N tecnologias, de N novas ferramentas. E a Web 2.0 vem com tudo para nos ajudar a construir este cenário. Além dessa avalanche tecnológica, o que mais mudou no mundo? O que mais mudou na educação? A possibilidade de aplicação da Web 2.0 traz para a gente a criação de novas redes de interação social. As pessoas fazem um milhão de coisas ao mesmo tempo e podem conseguir estudar ao mesmo tempo. Esse é o perfil do nosso jovem. Aquele jovem que está antenado, que está ligado, que está plugado, que não está apenas ali sentado na frente de um livro ou apenas observando um professor numa cadeira. A internet ajuda na transformação deste modelo de mídia, de massa, para um modelo na qual as pessoas podem criar conteúdos online, frequentemente utilizando conteúdos pré-existentes. Neste momento, elas passam a ser construtoras dos próprios conteúdos que estudam. A evolução da internet pode facilitar este avanço, na medida que as ferramentas como o blog, o wiki, o fórum, o chat, enfim, compartilham a criação de informação de uma forma muito mais fácil. Se a gente analisar este gráfico, nós vamos observar que o crescimento do ensino superior no Brasil, ele tem sido absolutamente vertiginoso. Olhando para esses dados, a gente tem que um total de matrículas, uma taxa de conclusão de 70%. Observem como ele vai aumentando ano a ano. Isso é no ensino superior como um todo. Na educação à distância, esse cenário não é diferente. A educação à distância cresce no Brasil 55%, cresceu 55% nos últimos quatro anos. Um em cada 73 brasileiros, hoje, faz um curso à distância. E eu penso que a perspectiva é que esse número seja cada vez maior, de alunos à distância. O meu colega vai falar um pouco sobre a Universidade Aberta do Brasil, mas em 2007 o investimento foi de R$ 167 milhões, ou seja, foi seis vezes mais do que o valor investido em 2006. 70% das instituições de ensino superior públicas são participantes deste processo. Hoje, nós temos 72 polos, 75 mil alunos. Eu não sei se esses dados estão atualizados. Ainda a construção de ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, onde nós vamos implantar mil polos de educação à distância para ensino técnico de nível médio em todo o país nos próximos quatro anos. O governo vem investindo forte, pesado, no aumento da oferta de educação à distância. Bom, os números da educação à distância no Brasil podem ser vistos aqui da seguinte forma. A região norte teve, em 2004, 3,7%. Em 2007, esse aumentou para 12,5%. A região norte foi uma das que mais cresceu, analisando o mapa. E a região sul também, com um crescimento bastante significativo. Se nós olharmos, a região sudeste também teve uma diminuição. Então, enfim, vamos analisar um pouquinho aqui sobre o credenciamento. Cada vez a gente vê um maior número de universidades credenciadas para oferta em educação à distância. Em 2004, nós tínhamos apenas 166 instituições credenciadas com autorização para oferta de educação à distância. Em 2007, esse número vai para 257. Podemos observar aqui uma evolução bastante significativa. Em 2007, 2,5 milhões de brasileiros estudaram à distância. Dois terços das instituições que ministram em educação se credenciaram. Aqui nós podemos ver a quantidade de alunos. Observem como esse número aumenta de 2004 para 2007. Nós tínhamos 309.957. Ele passou para 972.826, ou seja, uma evolução de 213%. Esses números não podem ser negligenciados, principalmente por quem trabalha com educação e pretende formar cidadãos críticos, comprometidos socialmente. Se a gente analisar um pouco mais desses dados, vamos observar que as mídias utilizadas em instituição, o material impresso, que sempre dominou a mídia didática, representando 77,1%, passa muito perto do ensino à distância, do ensino online, com 62,9%. Entretanto, quando você questiona as instituições de qual é a mídia que é mais utilizada, pela primeira vez na história, o ensino online, a educação à distância via ambientes virtuais, passa a representar um número maior do que o material impresso. Então, esse dado faz com que a gente reflita sobre como é que nós vamos conduzir a educação daqui para frente. O perfil dos alunos da educação à distância no Brasil, o ensino técnico, nós temos 55,6% de homens. É uma população eminentemente masculina. A graduação, 45% são homens. 22,9% estão entre 30 e 34 anos. 50% têm mais de 30 anos. Vocês podem observar que os jovens ainda não ingressaram muito na educação à distância. A população ainda é uma população de pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Mas esse número ainda vai se reverter e vai ser muito rápido. 56% dessa população ganha até 3 salários mínimos. Na educação à distância nós temos um problema muito sério, que é o que a gente tem que combater fortemente, que é a evasão. E as características da evasão estão aqui listadas. Quais são os fatores que motivaram este abandono? Algumas pessoas, muitas delas, provavelmente decepcionaram-se com o método. Provavelmente acharam que ia ser mais fácil. Outras, não tem tempo, porque de fato a educação à distância exige um empenho muito forte do aluno. Exige horas e horas de estudo e dedicação. Algumas acharam que o curso era difícil, não entendia bem. Outros recursos foram ruins, material ruim, problemas com localização, necessidade de comparecer para as atividades presenciais, principalmente se tratando das avaliações que por lei são necessárias e sejam presenciais. Entre os evadidos, 85% abandonaram logo no início. 91,2% não chegaram nem na metade do curso. Esse número é absolutamente assustador. Então, o que é que nós vamos fazer para conseguir reverter essa situação? Esses dados são da Abraed de 2008, foram organizados pela Abraed. E eles são absolutamente atuais. Pesou ainda o isolamento, as pessoas sentem falta de interação, sentem falta de costume com o próprio método. E a necessidade de maior relacionamento da instituição com seus alunos. Isso faz com que a gente reflita quais são os mecanismos que as instituições devem fazer para gerenciar este processo e conversar muito mais com o seu aluno à distância. Educação à distância não significa que as pessoas tenham que estar totalmente à distância. Só mais um pouquinho. Tenho mais um tempinho? Mais cinco minutos? Ok. Com relação à estrutura de apoio, Nós temos ali o aluno, e aqui eu representei o aluno como um agente que é protagonista do seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Esse aluno é co-construtor. Ele deve ser responsável. Ele deve ser empreendedor. O aluno não pode esperar que o conhecimento venha dado. Ele deve fazer acontecer. Então, ele deve ter como princípios iniciativa, organização, empenho. Ainda em referência a essa estrutura, nós temos como a pessoa mais próxima para dar suporte a esse aluno, o professor tutor. A minha colega ali vai falar um pouquinho sobre tutoria. O tutor é o mediador, facilitador, orientador. Ele deve ter dinamismo, comunicabilidade, socialização. Ainda nessa estrutura, nós temos então o professor conteudista, que é aquele professor que normalmente organiza os materiais. que é aquele professor que escreve e nem sempre sabe quem vai aplicar o seu material. Então, ele tem que ser um arquiteto do conhecimento. Ele gerencia a informação e coloca e distribui essa informação de forma didática. Então, ele precisa ter princípios de pesquisa, redação, estratégias. Principalmente saber escrever, convidando o aluno para a leitura ativa, onde o aluno seja um...